E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui mano, mais um dia atrás da minha nova mansão. E galera, essa semana vai ser uma semana bem corrida, porque eu selecionei várias casas aí pra me tá visitando e tentando comprar vestido de mendigo, desse jeitinho aqui, tá ligado? E o seguinte teste hoje mano, vai ser da seguinte forma, eu marquei de encontrar com um corretor de imóveis que vai me mostrar uma casa muito linda, ela tá com uma pintura assim bem legal, uma casa amarela, sabe? E galera, meu sonho mano, é ter a minha casa, sabe? Meu sonho é ter minha própria mansão assim, né? Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo sonha aí em ter sua casa, em ter sua mansão, em ter o seu cantinho. E hoje eu vou tentar comprar uma casa desse patamar, uma casa grande, uma mansão. Mano, essa casa vale 1 milhão e 200 mil reais, essa casa do meu dinheiro. E eu tenho certeza que na hora de eu me apresentar pra comprar essa casa vestido desse jeito aqui, mano, vai assustar a cara desse vendedor, mano. Pelo menos eu acho, mas caso ele for uma pessoa humilde, a gente também vai descobrir. Não tô dizendo que todo mundo aqui é desumilde só pelo fato de você tá aí vestido de mendigo, né mano? Tem tanto pessoas boas quanto pessoas ruins nesse mundo. E o que eu mais quero mesmo é fazer o teste pra gente descobrir. Então ó, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal também, porque essa semana vai ser pancada. Essa semana eu tenho que encontrar uma casa pra me comprar, porque mano, já tá tudo pronto, já tá tudo no jeito. É só a gente achar a casa e escolher ela. Então vocês vão me desejando boa sorte, já se inscreve pra não perder os próximos testes que a gente vai fazer vestido de mendigo. Até porque mesmo se o corretor for humilde comigo, não dá pra me comprar uma casa assim logo de cara. É muita coisa, muita grana pra falta de conhecimento. Então eu tenho que olhar algumas casas pra gente decidir aí qual que vai ser, não é verdade? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos lá, vamos sair daqui agora. Vamos pegar nosso saco de lixo ali no carro. Vou levantar aqui a minha máscara pra esconder esses dentes brancos aqui meu, né mano? Que entrega demais. E partiu tentar comprar a nossa mansão vestido de mendigo. Vem comigo, vamos pra mais uma aventura aqui no canal. Galera, meu amigo já se posicionou e pelo jeito o cara já chegou lá. E agora, mano, é só chegando lá. Ele vai esperar aqui, vai me desejar boa sorte. E partiu lá, né mano? Vamos ver como que vai ser aí a reação dele. Bora lá e chegando lá a gente vai ver isso. Oi, boa tarde. Boa tarde. E o Getúlio, você? Quem que é você? É o Mike. Eu falei com você no telefone mais cedo. Essa aqui que é a casa que você tá vendendo. Eu queria ver a casa. Vim pra ver a casa. Você que falou comigo no telefone não, velho. Não, foi eu sim. Eu falei com você mais cedo, não foi? A gente marcou aqui as cinco. Não, não foi com você. Pode ficar aí, cara. Não, não, tranquilo. A gente conversou por telefone. Eu vim pra ver a casa. Eu queria comprar ela, né? Não, não foi você que falou comigo não. Não, acho que foi sim. Foi não. Foi sim? Você não é o Getúlio? Sou. Da imobiliária? Sim. Então, é o mesmo, velho. É o mesmo. É que eu vim pra ver a casa. É que me desculpa. Então, é porque eu não tive tempo pra me trocar, sabe? Eu queria comprar muita casa aí, então. Você não tem tempo de desprocar? Olha pra você, velho. Não, eu só preciso que você me mostre, porque eu tenho... Vamos te mostrar, mano. Você não tem como comprar essa casa aqui, cara. Não, porque eu tenho muito interesse em comprar ela, sabe? Meu sonho é comprar uma casa, cara. Uma casa pra me mudar, assim, sabe? Fica aí, cara. Mano, eu não fui com você que eu falei, cara. Foi sim, você não é o Getúlio? Eu sou o corretor. Tô esperando aqui o meu cliente. Você tá atrapalhando. Então, eu sou o seu cliente, cara. Cara, eu vi a casa lá e eu vi que ela é bem legal, né? Casa de quatro quartos, todos têm banheiro. E é bem a casa que é o meu sonho, sabe? Não, é porque é meu sonho. E eu vou conseguir... Você não pode comprar uma casa dessa. Olha pra essa casa aqui, cara. Você tá fedendo. Mas você não pode mostrar pra mim? Você não sabe. Talvez eu possa comprar ela, né? Cara, eu tô trabalhando certo. Mas assim, eu vi que tem piscina, vi que tem banheiro. Você tem piscina pra quê? Só se for pra tomar um banho que você tá fedendo. Você pode me mostrar ou não? Não, eu não vou deixar você entrar aí. Mas qual que é o problema aí, cara? Eu vou chamar a polícia pra você. Não, mas você pode chamar. Até porque eu tô querendo comprar a casa. Então, se a polícia vir aqui, eu vou falar que eu quero comprar a casa, sabe? Não, não foi com você que eu falei. Claro que foi. Eu vou te levar daqui. Olha o que eu disse. O seu nome... Você acha que se não fosse eu que liguei lá, eu não ia saber o seu nome? Não, você deve ter ouvido aqui alguma coisa assim. Não, não ouvi nada, cara. Eu só quero comprar a casa. Eu só quero comprar. Se você puder me mostrar... Eu tô esperando o meu cliente aqui, você tá me atrapalhando. Me mostra a casa. Eu garanto pra você que você não vai se arrepender. Não. Só porque eu tô vestido assim, quer dizer... Você acha que eu não posso comprar? Será que você consegue se retirar? Você decide aí o destino das pessoas pela roupa. Só porque eu tô... Só porque eu tô com essa roupa, quer dizer... Olha como que eu tô vestido. Você acha que eu vim mostrar uma casa... Cara, eu não acho nada legal essas roupinhas coladas, sabe? Então, eu não uso. Eu não tenho obrigação de usar. Mas é assim que funciona a roupinha colada? Vou ficar de roupinha colada só porque você quer? Cara, é o meu sonho, entendeu? Essa casa aqui, quanto que ela vale mesmo? Essa aqui vale 1 milhão e 200. Você não consegue pagar um portão desse, cara. Olha pra você. Então, o portão nem deve ser caro, o portão... Eu dou licença. Eu tô esperando o meu cliente aqui. Eu não quero ser muito educado com você. O principal pra mim é a piscina. Eu quero só ver a piscina e a parte aí dos quartos, entendeu? Você não consegue pagar um portão desse se você quer... Mas qual que é o problema, cara? Olha pra você, meu. Olha como você tá vestido. Mas, pô, eu tô normal, velho. Tô com a roupa normal, olha aqui. Só porque eu não tô com a roupa coladinha. Como que você vai pagar essa casa, então? Pô, eu posso ter o dinheiro, entendeu? Você não sabe. Não tem dinheiro. Olha pra você. Qualquer pessoa que eu perguntar aqui, mostrar pra você pra ela... Mas qual que é o problema de eu estar mal vestido e querer comprar uma casa dessa? Você acha que eu não tenho dinheiro? Não, não foi com você que eu falei, cara. Você acha que eu não tenho dinheiro? Eu posso pagar essa casa à vista, cara. Eu tenho horário. Eu posso pagar essa casa à vista. Me mostra a casa aí, vai. Me mostra a casa. Não, meu. Você não vai entrar aqui. Você não vai entrar. Deixa eu ver a casa. Não. Eu posso pagar ela à vista. E se eu chamar a polícia aqui, você vai querer entrar na casa? Eu vamos. Pode chamar. Até porque, igual eu falei, você não sabe se eu posso pagar a vista? Amigo, eu não quero meter a polícia no meio disso. Você dá licença. Eu preciso atender meu cliente. Daqui a pouco meu cliente chega aqui, ele não vai nem querer conversar com a minha casa. Cara, eu quero ver a casa. Se você não me mostrar, eu vou ligar lá no imobiliário e vou reclamar. Porque... Você pode ligar. Não foi você que ligou pra mim pra conversar com a minha casa? Foi eu sim, velho. Você falou comigo. Foi. Não foi. Você falou comigo, Getúlio. Foi você sim. Não, você tá deduzindo aí. Então eu vou ligar lá no imobiliário e vou reclamar, cara. Você pode ligar, cara. Porque eu posso comprar a casa à vista. Eu vou fazer a mesma coisa com você. E se eu te falar que eu posso comprar a casa à vista? Você vai... Você acredita em mim? Você não pode comprar à vista. Olha pra você. O que que tem só porque eu tô assim? Amigo, eu não quero... Eu não quero começar a te agredir aqui. Dá licença aqui. Eu vou chamar a polícia. Você não vai querer mostrar? Meu, dá licença aqui. Vaza. Beleza, beleza então. Beleza. Beleza. Mas saiba que eu posso comprar ela assim, tá? Só meu dente compra a sua roupa inteira. Eu tenho dinheiro. Eu tô fazendo um teste. Tem uma câmera gravando você escondida aqui. Você é um trouxa. Você é um trouxa desumilde. A vida vai te ensinar a aprender a tratar as pessoas. E eu tô gravando lá pro YouTube, tá? Vai lá no canal do Mike020. Você vai ver você passando vergonha pra milhões de pessoas. Você é uma vergonha pra humanidade. Olha o jeito que você trata as pessoas. Você deve tratar muita gente assim na rua, né? Deve tratar muita gente. Você acha que eu não tenho dinheiro pra comprar essa casa? Você acha que eu não tenho dinheiro? Eu vou ligar lá no imobiliário. E aliás, eu vou mostrar o vídeo pra imobiliário. Mas é isso. Boa sorte na sua venda aí. Pessoas igual a você não vai longe, não. Boa sorte aí. Hã? Pelo amor de Deus, hein, galera? Que loucura, hein? Rapaziada, eu acho que eu poderia voltar lá, tá ligado? De corretão. E meio que dar o troco nele, mano. Mas eu acho que as palavras que eu falei pra ele hoje já valeram bastante. E eu acho que eu tenho certeza que esse corretor vai levar isso aí pra vida dele, né, mano? A aprender a não maltratar ninguém, a não destratar ninguém pela simples forma que uma pessoa tá se vestindo. Eu vou pedir pra vocês deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso aí que aconteceu. E também eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal pra gente continuar trazendo mais vídeos igual esse até o momento em que eu conseguir comprar a minha própria mansão. Galera, torce aí por mim. Vamos torcer pra que tudo dê certo. E logo, logo, mano, vai ter a mansão do Mike 021. Se Deus quiser, isso vai dar certo. E o sonho vai se tornar realidade. Então, mano, eu não vou desistir. Eu vou continuar indo atrás. Um cara igual esse não vai tirar no meu sorriso dental do dente aqui, né? Não vai tirar, mano. Eu vou continuar, mano, nem uma pegada. Tá tirando um cara desse, né, Jack? Você é louco, cachorro. E bom, gente, é isso. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram. Eu tô postando muita coisa por lá. Tá aparecendo aqui, ó. Em cima da minha careca, beleza? E bom, vamo indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.